Vamos agora até Campo Grande, na Assembleia Legislativa, onde está o nosso correspondente Gerson Vassoff. Gerson, bom dia. E o que foi pautado aí, meu amigo? Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagos também. Vou levar para vocês um pouquinho desse dia. Um dia bastante cheio aqui na Assembleia hoje também, viu? Nós tivemos logo pela manhã, às sete horas da manhã, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCRJ. Essa reunião é realizada todas as quartas-feiras, uma hora antes da sessão plenária. Então, às sete horas da manhã, teve início a CCRJ. Eu vou falar para vocês apenas um dos projetos que passou, que foi um destaque aí, um projeto que fala sobre a carreira militar. Ele reduz, então, o tempo que os militares, sejam eles bombeiros ou também militares mesmo do Estado, esse projeto, ele reduz os níveis, ou seja, os militares e bombeiros, eles atingem o nível final da carreira em menos tempo. Então, é um projeto de lei que teve sua constitucionalidade aprovada aqui nessa manhã, mas ele não fala só sobre isso também, ele fala também sobre a isenção para os militares aposentados que possuem comorbidade. Então, a isenção também para que eles não contribuam com a Previdência, uma isenção de até três salários mínimos, isso acompanhando aquele projeto que passou por aqui pela Assembleia dos Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso do Sul. Então, esse projeto, ele só acompanha o que já havia sido decidido antes, tá? Bom, agora sim, falando sobre a sessão plenária, hoje nós tivemos aí diversos projetos passando aqui pela casa, ao todo cinco estavam pautados, vou falar para vocês algum deles, nós tivemos hoje aprovado, votado e aprovado em discussão final, tá? Esse projeto, ele passou aqui pela casa na terça-feira, foi aprovado em segunda discussão e hoje ele foi aprovado em redação final, que é um projeto do deputado Pedro Kemp do PT, que trata sobre o acesso de medicamentos e produtos à base de canabidiol e de tetracanabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. Então, ele autoriza o uso desses medicamentos que possuem substâncias extraídas da cannabis ativa, então, para alguns tipos de doença. Então, agora ele vai seguir para a sanção e em breve isso será ali aqui no estado de Mato Grosso do Sul, então, estará aprovado e também estará assegurado para a população o acesso a esses medicamentos. Bom, outro projeto que também passou por aqui em redação final, é um projeto do Paulo Duarte, o deputado Paulo Duarte do PSB, que trata sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informação e documento por parte de operadores de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa da cobertura da segurança que foi ali acordada. Bom, outro projeto também que passou por aqui nessa manhã, é um projeto de lei de autoria do deputado também em Paulo Duarte, que obriga as empresas prestadoras de serviços públicos de Mato Grosso do Sul a expedir notificação prévia ao usuário ao realizar vistoria ou manutenção técnica com interrupção do serviço. Esses são só alguns dos projetos que foram votados e aprovados aqui nessa manhã. A gente também teve um caso curioso nessa manhã aqui, Zé. Aqui na região do Parque dos Poderes, onde fica a Assembleia Legislativa, acabou a luz por um tempo. Então, durante a sessão, acabou a luz durante ali cerca de cinco minutos. Os parlamentares ficaram no escuro, acabou a luz aqui na Assembleia. Então, a sessão ficou suspensa ali por mais ou menos cinco minutos só e já retornou aos trabalhos normalmente. Mas, de acordo com alguns deputados mais antigos aqui da casa, algo assim, uma queda de luz durante a sessão plenária, não acontecia aí pelo menos nos últimos 24 anos. Então, fato curioso, só reportando para vocês também. Encerro a minha participação, Israel, falando sobre uma reunião importante que vai ter aqui hoje na Assembleia Legislativa, hoje à tarde. A Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, marcou uma reunião hoje à tarde para discutir com os governos estadual e federal medidas emergenciais para reduzir os impactos na agricultura familiar provocados pelas queimadas e pelas secas. Bom, qual a importância também dessa reunião? Hoje, três ministros estão confirmados para participarem dessa reunião, viu? De acordo com o presidente dessa comissão aqui na casa, que é o deputado Zeca do PT, estão previstos a participação dos ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também o ministro Valdez Góes, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Só lembrando, então, é uma reunião que serão pautadas demandas dos agricultores que visam, então, o enfrentamento dos danos causados pela estiagem e também pelo fogo em suas propriedades aqui em Mato Grosso do Sul. E a gente vai acompanhar tudo isso também para levar mais informações para vocês. Lembrando, todo esse resumo e também mais detalhes vão estar disponíveis em uma matéria lá no nosso portal RCN67, Israel.